Minha Mãe do Céu, se é para que eu ainda possa revelar todo esse mistério, dizer às pessoas essas graças, então que eu ainda possa viver mais um tempinho. A Senhora sabe que eu sou muito fraca, eu não sei sofrer, mas se a Senhora quiser que eu ainda espalhe essas bênçãos e graças, a Senhora peça a Seu Filho, peça ao Pai para me conceder ainda um tempo de vida aqui na Terra, eu sou muito fraca para sofrer. Qual a probabilidade de Nossa Senhora levar sua mensagem para o Brasil numa época em que tantos perigos internos e externos circulavam pelo país? Meninas simples que não tinham cultura nenhuma e respondiam a todas as perguntas que o padre fazia em português. Ela não se sentia superior por ter visto Nossa Senhora, pelo contrário, ela achava que por ela ter visto Nossa Senhora ela precisava ser a mais humilde das pessoas. Mas o que levou as duas meninas e o padre que investigou a aparição a fazer 50 anos de silêncio, mesmo com muitas pessoas sabendo do que havia acontecido naquele local? Como pessoas foram curadas e receberam tantas graças? E qual o sentido da mensagem de Maria para nós nos dias de hoje? Ali estava a prova do meu milagre, o que existia de alteração ali, alguns estudiosos chegam a dizer que é a cicatriz do meu milagre. Ter um prognóstico tão bem como eu tive agora, foi uma coisa assim, que eu só tenho a agradecer realmente. Nós não podemos calar diante de uma coisa dessa que estamos vendo. Então nós precisamos juntar provas também para nós lançarmos isso para frente, é coisa de igreja já. Legenda por Sônia Ruberti